A gente entrevista, eu e a Dani, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. Governador, muito boa noite, muito bem-vindo aqui à CNN Brasil. O senhor me ouve bem? Ouvo muito bem, Mona Lisa, boa noite a você, a Daniela e a todo o pessoal que está em casa, tendo o prazer de escutar a CNN.